O casamento não é simplesmente um ato, é muito mais que isso. A partir de agora realmente temos uma vida inteira para compartilhar juntos. E não teria sido pessoa melhor aparecendo na minha vida do que você. Todo o cuidado que o Rafael tem com a Flávia, ele tem uma preocupação muito grande. E é a preocupação daquele que foi gerado por Deus e é guiado por Deus. Porque há um cuidado e esse cuidado é fruto de amor. O homem, ele deve amar como o Rafael ama a Flávia. E a mulher deve reverenciar o marido. 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 But I'm cold as the wind blows So hold me in your arms Oh no, my heart's against your chest Your lips pressed to my neck I'm falling for your eyes But they don't know me yet And with this feeling I'll forget I'm in love now Kiss me like you wanna be in love You wanna be in love You wanna be in love This feels like falling in love 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 estar ao meu lado, mas ele me surpreendeu. Deus me trouxe até você. Você que se preocupa e cuida de mim a cada segundo do seu dia. Me sinto agraciada e eternamente grata por ter te encontrado e encontrado o melhor tesouro, o seu amor. Amo quando segura minha mão, pois sinto que posso ir até o fim do mundo com você. Nosso grande dia chegou e olhando para trás vejo a fidelidade de Deus e seu cuidado em todos os dias de nossas vidas. Você é a minha escolha e eu nunca acertei tanto como quando eu disse sim e eu nunca quis tanto continuar dizendo sim para a mesma pessoa o resto dos dias da minha vida, pois eu sei que Deus fez você para mim. Te amo. Há exatamente dois anos e cinco meses nossa história começou e mesmo no início já falávamos que a gente estava casado. Então é justo dizer que o dia de hoje é apenas a confirmação de algo inevitável. Estamos juntos para sempre. Deus me deu o maior dos presentes, que é você ao meu lado. Você me completa, me torna mais confiante e me dá mais um significado da minha vida, que é poder cuidar de você e amá-la intensamente durante todos os dias e anos que virão. Continuarei sendo seu melhor amigo e eterno namorado. Não apenas seu esposo, mas também a pessoa que você possa contar. Afirmo com todas as forças do meu coração que lhe serei fiel, respeitoso, amigo, companheiro e te amarei. Te amarei para sempre, nesta vida e até depois da vida. Te amo por toda a vida, meu amor. Estão casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode beijar a noiva. Estão casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estão casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estão casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.